De uma série, o Artista de Rua. A gente tá mostrando pessoas talentosíssimas que fazem arte e dão verdadeiros shows nas ruas de São Paulo. Dessa vez, nós estamos aqui pertinho. Ele normalmente fica aqui no Vão Livre do Masp e ele faz esses desenhos maravilhosos assim, ó. Olha que espetáculo, gente. Eu amei! Confesso que eu fui surpreendida assim que eu entrei no estúdio, dei de cara aqui com uma foto minha, com os meus dois pequenos lindos aqui no meu colo. Fala sério. Deixa eu reverenciar o trabalho do artista Milton Melo, que é artista plástico e está com a gente hoje no quadro Artista de Rua. Vamos ver. Eu sou o Milton Melo, eu sou artista de rua e vocês vão conhecer. Um pouco da minha história. Sou nascido de Olinda, né? É uma cidade, inclusive, que inspira arte. Descendente, sei lá, tem muito descendente de holandês. Aí tem muito artista e tal. Eu fui acostumado a desenhar, porque meu pai sempre trabalhou com estilismo e tal. E eu acho que ele pra ocupar a gente, né, alguma coisa, pra não ficar na rua, ele comprava os papéis e deixava. O filme Titanic passou, eu tava com 17 anos na época e eu vi que ele desenhava e tal, né? Achei aquele filme umas quatro vezes no cinema. Aí eu fiquei meio que encantado com aquela história. E eu fiz o primeiro desenho mesmo, bem elaborado, que eu tinha feito, foi o do Leonardo DiCaprio mesmo. Aí a galera gostou e tal, ele tava no auge na época. Aí eu passei na rua, tinha um rapaz desenhando embaixo de um banco lá, que era meio conhecido na época. Aí eu passei, perguntei o preço que ele fazia, eu falei, caramba, eu procurando emprego, o cara desenhando aqui. Vai ganhar, fiz as contas na hora e tal. Mas, putz, esse cara vai ganhar muito mais do que dois salários. Ah, vou fazer isso. Então, dos meus filhotes, tenho dois, né? Que é o Mike e o Michel, que são minhas inspirações. E é o que dá força e inspiração pra gente trabalhar muito mais ainda. Quem tem filho sabe do que eu tô falando. Ah, eu sou, acho que fã número zero, assim, né? Até quando ele deu uma parada, quando ele deu uma parada em pintura, eu até fico em cima dele. E aí, quando é que você vai voltar a pintar e tal, né? E tem época em arte que dá aquela baixa, né? Ele dava uma desanimadinha, fala, não, volta. Até ficou no pé dele pra ele voltar a pintar as telas, tudo. Então, eu incentivo muito. Teve um personagem que eu desenhei muito, né? E eu acho que foi o máximo da qualidade que eu cheguei. Que foi o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Que ele teve uma homenagem do Pernambucano do Século, em 2001. E eu fiz uma exposição com vários desenhos e fotos dele. Fui considerado, nessa época, o melhor retratista, né? Do Nordeste e tal. Foi uma coisa bem legal. O material, eu venho sempre com o básico, né? Coloco um expositor, coloco esse cavaleitozinho e tal. Trago meu material. O que é legal é fazer ao vivo. O pessoal vê que a gente tem aquela frase, né? Que ele sabe, faz ao vivo. Então, fazer e provar. Porque o que encanta, né? Os clientes, né? A galera dá uma sacada, pô, eu quero me fazer. Pô, eu quero uma foto minha. Ele tá fazendo, ele faz ao vivo. Então, vale. E pra quando você quer um ar? Eu faço um preço mais legal, se você tá assistindo. Você é de onde? Eu mando pra Austrália. Agora. Eu mando pra Austrália, se você quiser. O pessoal, geralmente, que é no mesmo dia, né? Eu faço uma hora, mais ou menos, uma hora e meia. Quando é assim, mais simples, né? De uma pessoa, só o rosto. Realmente, eu faço em uma hora, não. Uma hora e meia, no máximo, né? Dá tempo da pessoa ir, fazer um lanche e tal. Eu fico aqui. Enquanto eu faço a encomenda, né? Outras pessoas já vêm, já curtem, já querem ver, já querem conferir. A dificuldade da rua é a estrutura, né? É a gente ter o local. Inclusive, é isso, é o barulho, né? Passa a ambulância, passa o carro de polícia. Tem dia que é mais nublado, como hoje, né? Hoje o dia tá meio fechado. A gente fica arriscado, tem uma chuva ou não. Tem dia que é muito sol. A gente tá exposto mesmo. Tem que ter, além de saber fazer, tem que ter coragem, né? De tá com a estrutura de trazer o material, de expor. De arte de rua, a gente vai vivendo. Só que as minhas ambições, né? Acho que depende muito de cada artista também, né? Que as minhas ambições, geralmente, são além do que eu consigo com esse trabalho. Aqui dá pra viver, dá pra pagar aluguel, dá pra viver normalmente. Só que eu acho, assim, pra mim, né? Eu, como artista, quero coisas a mais, né? Então, me orgulho do trabalho que eu faço. E, independente do local, que seja na rua, numa galeria, no shopping, sonho, é abrir uma galeria de arte lá em Orlando. Parabéns, Milton. Você é um verdadeiro artista. Com certeza um grande batalhador aí das ruas de São Paulo. Mais um artista de rua que a gente mostra aqui no Revista da Cidade. Muito obrigada pelo presente. Eu achei demais o resultado dessa entrevista, dessa matéria. Foi também aquele quadro lindo ali. Vamos mostrar mais uma vez? Olha só. Olha que bonitinhos são meus pequenininhos ali. Alô, no hotel, junto comigo, no meu colo. Deixa eu passar o telefone, então, pra fazer contato com o Milton Melo. 0-11-948-849-4-9452. 948-849-4-9452. Muito obrigada mesmo, de coração. E mais sucesso pra você ainda. Gostei do truque da tatuagem, você viu? Vestiu a tatuagem.